Meu, meu, não diga adeus de que eu tenho tanto medo E de ficar sem o teu amor e pra sempre ser o seu sonho Com a roupa da metadinha, o Tominho, do Vale de Fortaleza Bora, Catiane, bença! Calma, menino, agora vai o Marinho, senhor Vamos ver o dia, João Vitor, Ricardo Arruda E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu vou dar uma atenção Eu mando logo a localização O que vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ver que tá escrito Porque eu sou seu esquema perfeito Eu sou seu esquema perfeito É não, eu não tenho convida aqui Não tem essa balada da vida Porque eu sou seu esquema perfeito 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 E tá com saudade, tá me procurando Aqui a boca ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu vou dar uma atenção Eu mando logo a localização E o que vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ver que tá escrito Porque eu sou seu esquema perfeito Eu sou seu esquema perfeito Ela liga eu vou dar uma coisa E tá com saudade, tá me procurando Porque eu sou seu esquema perfeito Eu sou seu esquema perfeito Ela liga eu vou dar uma coisa